Projeto Cresce Cabelo, parte final agora. Eu comecei com vocês há mais de dois anos esse projeto, que seria não relacionado ao comprimento do meu cabelo, e sim ir cortando toda a química dele, tá? Pra quem não acompanha o canal, não viu os vídeos, eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem como que meu cabelo tava no começo desse projeto, e eu queria realmente tirar toda a química, e não queria pintar ele, sabe? Então eu fui só cortando toda a parte loira, e agora ele está natural totalmente. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz o último corte dele, tirando todas as pontinhas que tinha de mechas ainda, e progressiva, enfim, rai-lis também, que era um produto que eu usava bastante no meu cabelo. E eu vim conversar com vocês um pouquinho, contar como que foi esse processo, quais produtos que eu tô usando agora, né? E eu vim contar pra vocês como que foi esse processo, trazer alguns produtinhos que eu estou usando nesse momento, tá? Bora lá conversar. Vamos começar falando sobre vitaminas. Eu tomei bastante o e-make-up, tá? Tomei praticamente cinco meses dele direto, me ajudou bastante, principalmente no controle da queda. Eu sentia que quando eu parava, meu cabelo voltava a cair bastante, então tomei bastante, né? Esses últimos meses. E agora? Eu não sei o que aconteceu, o meu cabelo voltou a cair com mais facilidade, parece que ele se adaptou ao e-make-up, sabe? E voltou a cair muito, então eu troquei pro Tacitar, que é um outro multivitamínico que eu já tomei outras vezes e foi muito bom. Vou deixar aqui a fotinho deles pra vocês. E agora eu comecei com o Tacitar, porque eu fui ver os nutrientes dele, né? E todas as vitaminas no Tacitar têm muito maior concentração, sabe? Então eu acabei fazendo essa troca e vamos ver aí se controla toda essa queda, né? Então os multivitamínicos ajudam muito. Eu tomei bastante biotina também pra acelerar esse crescimento, porque, gente, quando chega na fase que as mechas estão aqui no meio, assim, parece que nunca mais você vai sair dela, sabe? Nunca mais vai crescer o cabelo o suficiente pra você tirar aquela parte. Mas é só não desistir, gente. Se mantenho ali fiéis ao projeto que dá certo, né? O cabelo não adianta, não tem um passo de mágica pra crescer mais rápido. Tem que cuidar muito da alimentação. Não pode deixar faltar vitaminas, tá? É bem interessante fazer um acompanhamento médico. Dermatologista ajuda muito também se você tem algum problema mais específico, né? Eu tenho uma amiga dermatologista, ela também é tricologista, então ela me ajuda muito com o meu cabelo. A gente sempre tá trocando ideias ali. Então é super importante, tá? Se você tem uma queda mais acentuada, faz exames pra ver se tá tudo certinho. Porque isso, né, não adianta você ficar usando produtos caros se, né, o problema às vezes é interno. Aí não resolve nada mesmo, tem que tá tudo alinhado, não tem jeito. Então, tô controlando essa queda agora, né? Mas ele cresceu bem, já saiu toda a química, também já faz um bom tempo, né? Não foi fácil. Confesso que agora que eu já tô com ele natural, já tô querendo pintar de volta. Pra quem não sabe, né? Eu tive que passar por esse processo porque eu tive uma fase da minha vida que eu pintei muito o meu cabelo. Eu passei vermelho, né? Tentei ficar ruiva, não deu certo, aí eu escureci. Aí eu fiz mechas, depois de um tempo eu fiz mais mechas. E nesse meio tempo fazendo progressiva eu não cheguei a fazer, mas eu sempre fiz selagem. Ou botox, ou então high-lis, enfim. Muitas químicas no meu cabelo. E ele não conseguia crescer, gente. Não adiantava. Chegava nessa altura que ele já começava a quebrar, então eu pensei, vamos recomeçar, né? Do começo mesmo. Deixar crescer tudo e ir tirando. Não tem jeito. Então, foi o que eu fiz e agora o rumo, né? É deixar ele mais comprido ainda. Eu quero que ele chegue no bumbum, porque eu nunca tive o cabelo nesse comprimento. E eu quero ter pelo menos uma experiência, sabe? Saber se eu gosto ou não gosto dele desse jeito. Porque comprimento pra mim nunca fez muita diferença, sabe? Eu só queria ter o cabelo saudável mesmo. Então, essa é a minha principal ênfase. Então, vamos lá mostrar alguns produtinhos que eu usei mais voltados, né? A esse fortalecimento do cabelo. E no próximo vídeo eu vou deixar pra vocês os meus favoritos de 2023. Todos os produtinhos que eu usei a mais, tá? Também voltados mais a tratamento daí do fio mesmo, tá? Vamos começar falando de shampoo, né? Enforcer da L'Oreal. Essa é uma linha que com certeza eu indico demais pra quem tem o cabelo fragilizado, tá? Aquele cabelo fraco. O meu cabelo, ele é naturalmente... Opa! Tá piscando. O meu cabelo, ele é naturalmente fraco e eu ainda vim com muita, muita, muita química. O que dificultou, né? O crescimento, parece que agora ele demora muito mais pra crescer do que antes, quando eu não tinha aquelas químicas, né? Quando eu era mais novinha, enfim. Então, esse é um shampoo que eu sinto que ele fortalece muito a fibra do cabelo mesmo, sabe? Além de ajudar no crescimento, né? Ele faz muito bem pra raiz do cabelo. Você sente que ele tá ali tratando mesmo. Tanto que esse é o único shampoo que eu deixo agir mais tempo, sabe? Geralmente, eu só faço espuma e já tiro tudo. Esse daqui, eu faço bastante massagem, porque parece que meu couro cabeludo tá ali recebendo os nutrientes, sabe? É uma sensação muito boa. Esse shampoo faz uma espuma super macia, super densa e ele é muito cheiroso, gente. Sério, eu amo. E ainda, né, falando da enforcer do shampoo, eu tenho a máscara que também é excelente, gente. Se você tem cabelo com química, né? Você vai gostar muito dela, porque ela é uma hidratação que ela faz um pouco de reconstrução também, sabe? Então, vale muito a pena o investimento. Eu gosto muito dela. Até mesmo no meu cabelo que não tem química nenhuma. Funciona super bem, hidrata demais. E no momento, o que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nenhum cronograma, tá? Eu tô usando essa linha e mais uma que eu já vou mostrar pra vocês direto. Uso dois dias essa, dois dias a outra, dois dias essa, dois dias a outra, pra realmente fazer o tratamento em si, sabe? Ter todos os benefícios, né? Porque eles precisam ir aumentando a concentração ali deles no fio pra realmente entregar o que eles prometem. Então, essa é a linha que eu tô usando agora. E estou usando também a Gênesis da Kerastase. Shampoo e condicionador, ou fundan, né, que chama. E eu tô gostando muito, gente, isso daqui pode ser chamado também de perfume pra cabelo. Porque quando eu lavo com ele, eu passo, assim, a mão, bem aquele aroma, assim, incrível. É uma delícia, é muito, muito cheiroso. E ele promete, né, ajudar no fortalecimento também do fio, né, da raiz e do fio, né, do comprimento. E eu tô gostando bastante também. Porém, se tratando de queda, esse daqui eu achei muito bom, voltado realmente a esse fortalecimento do fio, sabe? Mas se tratando de queda, tem uma outra indicação pra vocês, que é aquele shampoozinho branco específico da Kerastase, sabe? Aquele shampoo é maravilhoso, gente. O meu cabelo parou totalmente a queda, caía pouquíssimo quando eu tava usando. Então, se você tá passando por um momento de queda mais acentuada, use esse shampoo que você não vai se arrepender. Vale muito a pena o investimento. E esse daqui, se você já tem uma queda mais controlada e você só quer realmente um fio mais fortalecido, vale muito a pena, gente. Muito a pena mesmo. Kerastase não adianta, né? É o que temos de melhor no mercado pros cabelos. Então, eu amo essa linha também. Tô usando esses dois, basicamente, nesses últimos tempos. Em uma lavagem esse, em uma lavagem esse. Esse daqui, como vocês podem reparar, é reposição já. Porque acabou, eu tô comprando novamente. E aproveitei a black e comprei mais ainda, né? Então, são esses os produtinhos. Foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, né? Esse projeto aí, Cresce Cabelo. Agora, estamos com o cabelo natural, torcendo pra não começar a aparecer os branquinhos tão cedo, né? Pra não precisar pintar logo. Mas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo aí com suas amigas, que também possam gostar de assistir. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E nos vemos nos próximos vídeos. Um super beijo!